oi cara de boi você sabe qualquer coisa que eu mais gosto de fazer nesse mundo comer porque comer melhor coisa que existe pra gente fazer e daí tem aquele ditado que diz assim você tem o olho marca barriga porque é porque primeiro a gente vê a comida e depois a gente come comida quanto mais bonita é a comida mais feliz a gente come na maioria das vezes tem vezes que o negócio é bonito mas é e como você já sabe que a coisa que eu mais gosto de fazer porque eu já repeti isso aqui um milhão de vezes eu fico muito feliz fazendo vídeo de comida já dá seu joinha aqui ó se você gostou desse vídeo se inscreve no canal também se você acabou de chegar porque aqui a gente só se ama e ó quero deixar um negócio bem claro para quem não sabe ainda ter um canal gente dá muito trabalho você trabalha o tempo todo eu não consigo responder vocês tanto quanto eu queria por causa dessa falta de tempo só que eu pensei o que eu faço da meia-noite às seis né por isso assim que eu postar esse vídeo essa noite eu vou jantar lógico depois disso eu vou ficar aqui ó eu vou passar a noite inteira até amanhã cedo conversando com vocês aqui nos comentários mas ó eu quero conversar com vocês então não adianta eu vou ficar com aquele papo quem manda beijo que me nota que me responde não tem pergunta nenhuma eu quero conversa me conta com a sua comida preferida vamos bater um papo porque que você gosta do canal mas que a gente converse vamos ficar mais juntinhos então está assinado aqui o nosso compromisso vamos conversar muito vamos pro vídeo só a gente não conversa com um cupcake delícia antes de ensinar vocês a decoração de todos esses cupcakes eu vou começar explicando como é que eu fiz a massa porque a receita da massa é a mesma pra todos então pra começar eu pego dois ovos e eu tiro essas gemas e bato só as claras até ela virar uma clara em neve até virar esse negócio branco bem fofinho depois disso separo as claras coloco de novo as gemas lá dentro coloca também uma colher cheia de açúcar açúcar normal e bato até virar essa farofinha assim ó bem bonitinha coisinha amarelinha bonitinho depois disso eu coloco duas colheres bem grandes bem gordas de manteiga e bato também dois terços de xícara de leite e também uma colherzinha de essência de baunilha isso é opcional só se você tiver na sua casa tá duas xícaras de trigo para três trígores tristes do aquela misturadinha básica antes de bater para não voar trigo para tudo quanto é lado e bato 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 até ficar uma mistura bem homogênea aí é só você parar desligar a batedeira acrescentar uma colher de fermento em pó químico e também aquela clara que a gente tinha separado lá no começo estão lembrados então coloca lá a única coisa que vai mudar daqui pra frente é que se meu bolo for chocolate vou colocar um pouco de achocolatado se meu bolo for colorido eu coloco corante deu pra entender se você quiser fazer em casa bolo de caixinha cara super recomendo que é muito mais fácil fica tão bom quanto então se você tem se você prefere usa bolo de caixinha porque bolo de caixinha é vida agora sabe os cupcakes eu tô usando essa forminha aí ó de cupcake mesmo tem seus buraquinhos e tô colocando as forminhas de papéis aí dentro tô cuidando para que elas fiquem todas bonitinhas para não ficar enrugadinho fica bem redondinho e aí eu coloco a massa dentro como eu disse a massa de chocolate eu só coloquei achocolatado mesmo e já ficou marrom desse jeito e botei ali quando você colocar a massa de bolo na forminha nunca coloque ela até o topo sempre deixa assim ó um dedo pelo menos de distância porque esse bolo vai crescer bem e se você colocar muito ele vai vazar tudo vai queimar vai fazer o maior estrago quando você vê que ele ficou bem assadinho isso vai levar mais ou menos uns 20 minutos 25 minutos eu gosto dele bem recheado por isso eu faço com a faca mesmo eu tiro um buraquinho dentro e estou recheando com a coisa mais gostosa que tem nessa vida né que é nutella que não gosta de nutella né mas você pode colocar doce de leite pode colocar o cheque que você quiser e em cima eu tô colocando uma bola de sorvete bem branquinho você pode colocar sorvete de creme etc mas eu tô usando sorvete de limão porque ele é o mais branco que tem e é muito gostoso gente combina muito bom ai meu deus que delícia e agora para começar a dar forma para o nosso panda eu vou pegar essas bolachas pequenininhas de mini óleo que você compra nesse potinho aí mas se você não conseguir encontrar bolacha de mini óleo você pode usar óleo comum também ele vai ficar um panda um pouco mais olhudo mas também funciona super você vai separar o recheio da bolacha e vai colocar a primeira bolachinha assim ó quatro bolachinhas ó duas fazer orelhinha e duas fazer boquinha e com o próprio recheio branquinho do óleo eu coloco ali ó faço o olhinho de dentro coloquei uns coefeitinhos ali pra enfeitar em cima mas isso é totalmente opcional e pra fazer o narizinho gente tô usando uma daquelas gotinhas de chocolate que você encontra em qualquer lugar desse jeito aí eu coloco ela viradinha eita não vira o narizinho e ficou um pouquinho tão bonitinho vocês viram foi muito fácil gente qualquer um consegue fazer olha só você faz um desse e vai surpreender todo mundo é claro que você tem que guardar ele no congelador para ele durar bastante se você for fazer de um dia para o outro tudo mais mas é muito 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 bonitinho e muito gostoso também né vamos combinar se eu pudesse eu passava para o computador assim e dava um pedaço para vocês morderem para vocês experimentarem que delícia que é isso porque meu deus do céu gente para essa receita nós vamos fazer um bolo de arco-íris então você vai separar a massa em vários pedaços então eu peguei copos descartáveis você pode pegar xícara e peguei também corantes alimentar que você compra no mercado mesmo naquela parte onde fica os itens de festa copo descartável etc é sempre lá que fica os corantes pelo menos aqui na minha cidade em cada um desses copinhos vai colocar uma cor diferente para fazer várias massas coloridas misture bem até ficar desse jeito e aí você vai colocando ó eu coloquei linha reta mas você não precisa colocar não pode colocar por parte também pode colocar um aqui um ali um lá ele vai ficar bonito de qualquer jeito não precisa necessariamente formar uma linha até porque na hora que crescer ele vai crescer meio estranho não vai ficar reto como a gente está planejando né então só solta massa ali não mistura deixa bem separado uma da outra e já era é só botar para assar também enquanto ele está assando vamos fazer o recheio e o recheio não podia ser nada mais nada menos do que de leite ninho porque leite ninho é maravilhoso também estou colocando ali um ovo ovo inteiro mesmo uma colher normal de manteiga ou margarina meia lata de leite condensado e é claro duas colheres bem cheias de leite ninho ou leite em pó do que você tiver aí na sua casa não precisa ser leite ninho não misture tudo e mexa 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 e liga o fogo e você vai mexendo até você ver que ele começa a desgrudar da panela desse jeito aí ó embaixo vai começar a criar um fundinho aí é só você desligar por mais que ele não esteja tão durinho ele vai ficar durinho assim que esfriar e eu vou fazer a mesma coisa mas isso também é opcional você pode deixar branco mesmo mas eu queria que cada um dos meus cupcakes tivesse uma cor diferente se na hora que eu comesse teria aquela surpresinha então eu separei em copinhos e fiz cores diferentes cada cor vai ser para rechar um cupcake e é a mesma coisa eu corto com a faca um buraquinho grande para deixar um cupcake bem cheio de recheio e coloco lá dentro o meu recheio colorido maravilhoso para fazer a parte da cobertura você pode usar chantilly normal que você já consegue comprar até pronto eu tô usando o cream cheese então colocando também uma colher de manteiga ou margarina ali e eu bato 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 até a mistura ficar de uma cor só até ele ficar até a mistura começar a ficar esbranquiçada depois disso eu coloco duas xícaras bem grandes de açúcar de confeiteiro mistura ali né para não voar para o conto é lado e bato 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 até ele crescer e ficar bem firme e agora eu vou criar um confeito que vai aparecer com uma nuvem então por isso vou usar corante azul e vou separar duas xícaras uma com confeito branco uma com cobertura branca e outra com cobertura azul e na hora de colocar no saco vou colocar as duas meio que juntas mas de jeito que elas não se misturem completamente deu para entender e aí para fazer a decoração de arco-íris eu vou usar essa bala aí ó que você compra em vários lugares até por pacote distribuidora de doces e eu vou aprender ele desse jeito aí você tem duas opções primeiro você prende o arco-íris dessa forma ele vai ficar mais firme não vai cair nem nada e depois você coloca o confeito só que o lado ruim é que o confeito acaba não ficando tão bonitinho assim a segunda opção é primeiro você fazer o chantilly ali com cream cheese deixar ele bem bonitinho do jeito que você quer e depois colocar o arco-íris aí fica o seu critério por cima eu coloquei uns glitters comestíveis coloquei umas estrelinhas também mas você pode colocar confeito normal enfim aí vai dar a quantidade de vocês vocês enfeita do jeito que vocês quiserem o que eu posso dizer que nenhum dos itens que eu estou usando é extremamente difícil de encontrar em qualquer loja de distribuidora de doces de confeitaria ou até no mercado mesmo você compra tudo isso e assim gente que ficam os meus cupi que que de arco-íris hoje todo delicadinho ficou tão macio e aí quando você morte tem aquela surpresinha da massa toda colorida e cada uma de uma cor e é a coisa mais linda desse mundo é a gente sério que vocês têm que fazer na casa de vocês se vocês fizerem posse no instagram e me marquem com a hashtag aprendi coquinha e agora eu vou pegar minha massa com corante vermelho e dentro dela eu vou colocar um monte de gota de chocolate desse jeito assim aí eu misturo 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 tô fazendo pouca quantidade mas você faz a quantidade de cupcakes você vai fazer beleza e aí é só você colocar essa massa vermelha com gota de chocolate dentro da forminha de papel e levar para assar essa receita é muito prática mesmo e a cobertura eu vou usar esse chantilly aí eu que é bem mais barato com chantilly e pronto é só você deixar ele bem gelado e batendo a batedeira puro mesmo vai batendo vai batendo ele vai crescendo e vai ficar desse jeito aí depois que essa meu cupi cake olha só você viu que ele tá tão macio que é até difícil de tirar a massa dentro ele tá querendo se desmanchar todo lá dentro eu vou colocar adivinha adivinha Nutella que Nutella e cupi cake foram feitos um para o outro marido e mulher quando ele estiver bem pronto e bem firme eu vou colocar corante verde eu tô colocando dois tons de corante verde mas se você tiver só um não tem problema nenhum então mexendo do jeito que a cor não fique totalmente homogênea sabe tô só dando aquela leve mexida aí eu coloco no saco de confeitar e vou subindo redondinho ali ó no meu cupi cake e tá pronto gente o tema é melancia e na hora que você abrir você vai ver que ele tá todo vermelhinho ele tá cheio dos pontinhos que são as sementinhas digamos assim além do recheio de Nutella que nossa senhora é a surpresa final né que você fala meu deus que delícia tá um beijo tchau e a gente se vê nos comentários e aí e aí e aí e aí